Boa tarde, sexto ano. Estamos juntos mais uma vez comigo, professora Sádiva, para uma aula de ciências, certo? E a nossa aula de ciências de hoje, turminha, é referente ao dia 13 de agosto, a nossa quinta-feira. E apresento para vocês o assunto da nossa aula de hoje, turma. Uma, respostas a estímulos do ambiente. E outro subtema é níveis de organização dos seres vivos também, que vocês irão estudar, ok? Então, assim, os estímulos ambientais são estímulos que afetam os seres vivos e os fazem responder, no caso aí, a esse estímulo, ou seja, estímulo ambiental e toda a informação que é captada ou que afeta os seres vivos presentes naquele ambiente. Quais são os tipos de estímulos? Certo? Então, assim, os tipos de estímulos são paladar, tato, visão, olfato, audição. Então, os órgãos sensoriais que podem captar os estímulos são língua, pele, olho, nariz e ouvido. O que é estímulo ambiental? Vocês já ouviram falar nisso? Então, o estímulo é definido como uma modificação, certo? De alguma parte do ambiente, que é perceptível, no caso, por um indivíduo, através da excitação de um dos órgãos, no caso, receptores do organismo. Isto é, os órgãos dos sentidos, certo? Então, as modificações ambientais ou os estímulos, eles libertam uma quantidade de energia, no caso aí, que leva a uma resposta por parte do indivíduo. Ok, turma? Então, aqui, eu apresento para vocês, que está lá no módulo de vocês, essa imagem aqui seguinte, certo? Então, como você pode perceber nos exemplos, tanto no exemplo anterior como esse exemplo aqui, que eu estou mostrando para vocês, Os seres vivos, eles são capazes de responder a estímulos do ambiente, interagindo, no caso aí, com o meio em que ele vive, certo? Então, para que essa interação, ela possa acontecer, ela possa ocorrer, eles necessitam receber o quê? Estímulos do ambiente. Que estimulação é esse? A variação de temperatura, luminosidade, pressão, no caso aí, compostos químicos, barreiras físicas, ok? E levando em consideração, os níveis de organização dos seres vivos. Os níveis de organização, dentro da ciência, da biologia, certo? São a forma hierárquica das estruturas biológicas. Então, essa organização, ela estrutura-se com base em um nível mais baixo do átomo, ó, podemos observar aqui, certo? E segue a um mais elevado, certo? Até chegar na biosfera. Então, cada um desses níveis é constituído pelas unidades presentes no nível anterior. Deixando bem claro para vocês, a crescido em complexidade é organizada, certo? Então, eu vou apresentar aqui para vocês cada nível presente na organização biológica dentro da nossa ciência, ok? Então, assim, seguindo, eu posso perceber que os níveis de organização em biologia fica da seguinte forma. Como eu posso observar aqui na imagem, né, e vocês aí do outro lado, a organização biológica que ocorre de forma hierárquica, geralmente é representada em 12 níveis, como vocês podem observar na própria imagem. Ela inicia-se no nível mais baixo, como eu falei anteriormente, o átomo, e segue até o mais elevado, como eu falei anteriormente, a chamada biosfera. Seguindo, eu apresento para vocês cada um desses níveis, certo? O átomo, no caso aqui, ele representa a menor parte constituinte da matéria, sendo considerado seu nível como fundamental. Posteriormente ao átomo, eu tenho aqui as moléculas. As moléculas, elas são constituídas por átomos agrupados de maneiras diversas. Quando moléculas diferentes agrupam-se, formam compostos, ok? Seguindo, eu tenho as organelas. Então, é uma estrutura presente, as organelas, no citoplasma da célula, né, que é aquela parte gelatinosa, né, e constituída, no caso aí, pelas moléculas e compostos agrupados de diversas maneiras. Levando em consideração, várias organelas, elas vão formando o quê? A célula. Então, a célula, ela é a unidade estrutural, é a unidade funcional de todos os seres vivos, de espécie animal ou de espécie vegetal. Então, no entanto, os vírus, eles não são constituídos por célula, contanto que os vírus, eles são classificados como seres acelulares, certo? Significa o quê? Que não são formados por células. São seres que não são formados por células. As células, elas são constituídas basicamente pelo quê, pessoal? Pela membrana plasmática, pelo citoplasma, no caso aí, que dentro do citoplasma nós encontramos as organelas citoplasmáticas, que são várias, e vocês irão estudar no decorrer do período, tá certo? E nós temos na parte centralizada o núcleo, não delimitado, ok? Em células procarióticas, certo? Nós temos aí, aqui, conjunto de células, vai formar quem? Os tecidos. Então, os tecidos é constituído por um conjunto de células especializadas e que desempenha uma função específica. A professora trabalha em conjunto? Com certeza, é um trabalho coletivo. Mas cada um tem a sua função específica. Os tecidos, eles estão presentes apenas em organismos o quê? Pluricelulares ou multicelulares, como plantas e animais, né? Então, nos seres humanos, há quatro tipos básicos de tecidos, certo? Segundo suas propriedades fundamentais. Então, segundo as propriedades fundamentais, eu tenho aqui quatro tipos básicos de tecidos que eu vou citar para vocês. Quais são os quatro tipos básicos de tecido? Eu tenho o tecido epitelial, eu tenho o tecido conjuntivo, certo? Eu tenho o tecido muscular, que aborda os músculos. Tenho o tecido nervoso, que aborda aí os neurônios, tá certo? O estudo do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, que vocês irão estudar lá no oitavo ano, ok? Então, passando aqui para o órgão, né? Então, o órgão, ele é constituído por tecido e desempenha funções essenciais, fundamentais, para o funcionamento do organismo, certo? Pronto. Aqui, logo adiante, eu tenho sistemas. Sistemas, ele é constituído por diferentes órgãos, como vocês podem perceber aqui, que atuam em conjunto, em determinadas funções, né? Então, assim, o organismo humano, ele é constituído por sistema esquelético, sistema muscular, sistema cardiovascular, né? Estudo coração, sistema respiratório, ok? O sistema digestório, o sistema urinário, o sistema genital, certo? O sistema nervoso, o sistema endócrino, o sistema linfático. Então, nós temos vários tipos de sistema, ok? E o estudo dos sistemas, ele é um estudo bem complexo, por isso que ele é estudado por partes, certo? E, geralmente, no oitavo ano, nós abordamos o estudo dos sistemas, ok? Organismos, né? Os organismos são formados pelo conjunto de todos os sistemas, que eu citei anteriormente. Então, no entanto, o organismo também, ele pode ser constituído por uma única célula, sendo, então, chamado de unicelular, certo? As bactérias. E nós temos, né? Os organismos constituídos por mais de uma célula, por várias células, que são os denominados, né? Multicelulares ou pluricelulares, né? Que pode ser, aqui, o organismo humano, ou, então, pode ser um animal, né? Irracional, ok? Seguido, eu tenho as populações. Então, a população é definida como um grupo de organismos de mesma espécie, que vive no mesmo local, certo? Em um mesmo período de tempo. Eu chamo de população, certo? Ou populações, ok? A comunidade, aqui, ó, logo adiante. Eu já tenho o quê? A comunidade. Eu já tenho o quê? Seres de espécies diferentes, que vivem em um mesmo local, ou seja, eles habitam uma determinada área, e na mesma unidade de tempo. Eu já tenho as comunidades. Ecossistemas. Já os ecossistemas, ele é definido como conjunto formado pelo meio biótico, que é o ser vivo, e o abiótico, que é o ser não vivo, mas são os fatores ambientais da natureza, que os seres vivos, eles necessitam, certo? Como água, luminosidade, o solo, o ar, tá certo? Então, essa interação entre os fatores bióticos e abióticos, entre esses dois meios, é o que formam os ecossistemas, ok? Aqui, ó. E a biosfera, que é essa parte centralizada, é o nome dado ao conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Então, turma, aqui eu fiz a apresentação para vocês dos átomos, ó, seguindo, até chegar à biosfera. Essa sequência representa os níveis de organização dos seres vivos a serem estudados, né? No decorrer de todo o período escolar de vocês, tá certo? Sexto, sétimo, oitavo e nono, referente à Fundamental 2, ok, turma? Então, eu deixo aqui grandioso abraço meu, da professora Sádiva, registrado, para você que está me assistindo, tá certo? Bons estudos, bom? E até o nosso próximo encontro, turma!